E aí pessoal, estou hoje aqui com uma Airfryer da Mondial. Primeiros indícios aqui, o cliente mesmo já falou, problema na elétrica né, ela parou de funcionar depois que eu vou um desarme lá, no momento o chuvete estava ligado, o micro-ondas estava ligado. Aquilo que eu falo, a elétrica mal feita, uma elétrica antiga no caso também, como ele falou lá, sempre ocasiona defeito nesse equipamento. Beleza? É isso aí galera, vocês vão acompanhar já já o vídeo sobre a Airfryer. Aqui pessoal, estou com a Airfryer aqui, como está aqui dentro bem sujo, o equipamento não vem pra cá, com a gente só pra consertar não, vamos limpar também tudo isso aqui, deixar limpinho, então eu não trato aqui, entregar limpinho para o cliente ó. Beleza? É isso aí ó, ali ó, uma coisa interessante aqui ó, cabeamento terra ó, ligado na carcaça metálica que tem dentro do equipamento. Pra quem aí acha que o terra não é importante ó. E aí vai proteger que você não tome um choque ali na parte da chapa, que é metálica né, ó, aterramenta é importante. É isso aí pessoal. E aí pessoal, sobre aquela Airfryer aqui ó, Airfryer da Monde ó, tá aqui, problema na chave temporizadora né, quando eu abri ó, eu vi ó aqui ó, esse terminal tá firme ó, bom, esse aqui como é que tá ó, tá solto né, terminar o abrigo. Vamos agora fazer a troca da peça aí, procurar se tem aqui na cidade né, o valor dela aqui e o valor dela na internet né, procurar a peça correta tá, porque ó, tá solto ó, né, estourou de fato né. E aí o, 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 a peça correta que eu já vi, não só, é, pessoas falam, não só nesse Airfryer né, forno né, o pessoal faz gambiar, coloca outros aí que não são adequados né, porque tem uma, uma, uma potência que cada um vai aguentar né, ele tem que ser dimensionado para o equipamento, né, ficar adaptando peça assim né. Só em últimos casos, quando é um equipamento muito antigo e tal né, e você tem disponibilidade de algumas peças aí pra testar, pode ser. Mas quando o equipamento não é um equipamento antigo, tem peça no mercado né, e nós aqui na Vitor Tech, nós só trabalhamos com peças originais, peças de procedência. E é isso aí. Então, depois a gente volta aí com mais sobre essa Airfryer aí. pequeno videozinho aqui né, da, dessa Airfryer da Mondial ó, né. Tá aí ó, o problema foi resolvido aqui no, na, na chave temporizadora aqui né. Vamos mostrar aquela aqui que ela tá, operante agora ó. Não sei, acho que na câmera fica muito por causa do flash, mas dá pra ver com os leds. Vamos se afastando um pouquinho dando um zoom, vamos ver. Olha vocês conseguem ver o led que tá aceso. Ela faz um bom barulho. Não, 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 tá minha mesa tá um pouco bagunçada. Né? E... Aí tá funcionando. Vou tirar ela aqui da tomada. Aqui. E cara, o que que ocasionou defeito? Esse equipamento, ele... Percebe-se que ele... É... Ele tem um... Ele consome bastante, né. Ele tem um bom consumo. Aqui não... Eu tô tendo... Passei o pão, mas... Tá tentando tirar um pouco dessas marcas, mas parece que eu não saio. Tentei passar um... Produto aqui já, mas... Tá com alguns arranhados, não sai. É... E o problema dessa dela foi como o próprio que informou, cara. A questão elétrica da casa, né. E aqui pra piorar, ó. Ela vem com esse adaptador. Que dá pra ver que tá já bem derretido também. É... É o que eu sempre falo nos vídeos, né, cara. É... Tudo... É... Vem da elétrica da sua casa. Da elétrica do local que a gente comenta instalado. É... Eu acho... Eu não sei agora. Eu não perguntei se é o cliente. Esse cabo dela é o original que eu tô achando. Ele é muito fino. O que acontece? Que... Vou mostrar aqui. Aqui dá pra colocar outros... Aqui. Se demora, alguém pega um cabo de computador e põe aqui. Porque é o mesmo. Ó. Eu tô achando esse cabo muito fino. Né. Como isso aqui é algo fácil, vou até recomendar o cliente. Se ele puder comprar um cabo... Melhor. Eu tô achando esse cabo muito fino. Você liga o equipamento e esse cabo esquenta logo. Né. E dentro do equipamento não tem mais nenhum problema. Eu não sei aquele mesmo, né. Mas eu tô achando esse cabo muito fino. Eu não sei se é o original dela. Né. Não olhei aqui. Esse aqui tem um descritivo. Que é a outra ponta. Como a outra ponta já foi arrancada. Então... Eu vou ver direitinho se esse cabo aqui é o original ou não. Mas... Eu vou indicar o cliente a comprar um cabo melhor. De melhor qualidade. Mais grosso. Tô achando esse cabo muito fino. E esquenta logo. Assim que você liga logo esquenta o cabo. Mas como eu tava falando. A questão lá é elétrica, né. E... Tudo vem da elétrica. Não tem jeito. Se você não tem uma boa elétrica. Você vai ter problemas com os seus equipamentos. Principalmente na cozinha. Onde a gente tem essas... Airfryer. Tem... Tem fritadeira. Micro-ondas. Entendeu? Ó. O time funcionando. Eu tô com um micro-ondas ali. Vou mostrar pra vocês. É um encontro um pouco mais antigo. Né. Aqui ó. Foi super aquecimento. Ó. Morrou tudo. Pior. Esse... Esse micro-ondas é um... Um pouco mais antigo. É até uma pena. Até cliente hoje. Falou que tá... Provavelmente vai desistir do conserto. Né. Porque é um... Micro-ondas antigo. Que tá muito bem conservado. Né. Não tem pontos de... De ferrugem. Né. Que acontece muito com micro-ondas. Não tem ferrugem. Não tem nada. Mas esse transformador aqui ó. Foi pro saco. Normalmente isso aqui é sobreaquecimento. Às vezes. Por causa de... Da instalação elétrica. Muitas vezes né. Ela aquece e passa pro equipamento. É aquilo que eu sempre falo né. O pessoal fala de... De incêndios aí né. Não é o equipamento que pega fogo né. A questão é elétrica né. Igual o ar condicionado. Que aí o pessoal mandou uma onda de ar condicionado pegando fogo. Não é o ar que pega fogo. É elétrica que pega fogo e passa pro equipamento. Tudo vem da elétrica. Né. Se você tem uma elétrica incorreta. Você vai ter problema com seus equipamentos aí né. E como eu falei. Principalmente na cozinha cara. É. Tem que caprichar na elétrica. Quando for feita. Né. E se você tiver que fazer um paliativo na sua casa. Ah. Não posso fazer a minha elétrica toda. Começa pela cozinha. Né. Se tem que fazer um paliativo. Começa aí pela cozinha. Né. Se você vai começar. Ou se você vai começar aos poucos. Começar a trocar a fiação aos poucos. Montar um quadro novo. Tal. Começa ali pela cozinha. É a melhor coisa. Cadê esses equipamentos pesados assim. Que precisam de bastante. Bastante de força né. Né. Se possível. Né. Às vezes até. Se você tem um bifásico ou um trifásico. Né. Você tem mais de uma fase. Mais de uma fase distribuída ali na cozinha né. Né. Vários circuitos né. E com fases diferentes ali. Né. Por isso que também tem que ter um. Sempre um bom eletricista profissional. Que vai saber fazer balanceamento de fase. Que. Fazer faísca. Não sabe o que que é isso. E é isso aí. Estão finalizados aí. Funcionando aí. É. Fazinho aí. Da Mondial. É isso aí galerinha. Aí mais um serviço nosso aí. Do Vitor Tech. Também fazendo a manutenção aí também. E Air Fryer. É isso aí galera. Que tá aqui em Colatina. Que região. Precisa aí. Estamos aí. É. É isso aí. Falou galera. Com você claro. Você gostou do vídeo. Acho bacana aí. Gosto do nosso serviço e tal. Né. Ah. E vai ter mais um vídeo dessa Air Fryer. Que eu vou dar dicas. Assim como eu dei de outros equipamentos. De alguns cuidados com ela. Fica ligado no canal. Que vai ter vídeo. Sobre Air Fryer. Né. Sobre cuidados né. E limpeza. Né. Porque ó. Vê se eu consigo mostrar pra vocês aqui rapidinho. Que essa tampa. A gente tá prendendo bem. Até porque. Justamente. Por isso. Então teve determinados cuidados aqui. Né. Ela teve um derretimento aqui embaixo. Né. E ó. Como é que tá essa resistência ó. Como é que tá essa aqui. Precisa de um talento né. Vamos falar sobre isso também. Beleza. Vai ter vídeo sobre isso aí também. E você que gostou do vídeo. Já gosta dos nossos vídeos aí. Gosta do canal. Se inscreve aí no canal aí. Beleza. Deixa um like aí. Falou. Compartilha o vídeo pra ajudar outras pessoas aí. Que talvez queiram saber mais. E ativa o sininho. Pra não perder os próximos vídeos ó. Vai ter mais vídeos sobre Air Fryer. Falou galera. Valeu aí. Um forte abraço aí. Fui.